Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Recebi o vídeo de uma homilia de um bispo emérito, Dom Antônio Carlos Altieri, em uma paróquia, paróquia Sagrada Família, em São José dos Campos. E ele faz uma homilia bem, vamos dizer assim, defendendo a teologia da libertação, no qual ele diz que existe uma teologia da libertação que não é extremista, que é equilibrada, e isso não existe, não existe essa teologia da libertação. O que existe é a doutrina social da igreja. Fazer caridade não é teologia da libertação. Quando eu vejo a homilia, eu já vou colocar a homilia para vocês, fica a impressão que quando você faz caridade, quando você ajuda o próximo, você era a teologia da libertação. Isso não tem nada a ver, a igreja sempre cuidou dos pobres. Como diz Dom Adair José Guimarães, a igreja sempre cuidou dos pobres, desde o início. Aí você escuta a homilia e diz que ele fala que tem uma polaridade. Tem aqueles radicais ali da teologia da libertação, os radicais que são da tradição. A canção nova, porque tem obras sociais, tem escola e tal, fosse da teologia da libertação por conta disso. Não tem nada a ver. Não existe uma teologia da libertação que não é marxista, porque eles sempre estão envolvidos com a política e defendendo partidos e políticas partidárias que são contrárias à fé. Eu quero que me mostrem, então me mostra, me mostra um local que existe então essa teologia da libertação que não se contradiz, que não contradiz a fé. Ai, porque não nega o transcendente. Eles buscam sim, sempre, em todo lugar, a esperança nesse mundo aqui. Em fazer esse mundo aqui o céu, em fazer desse mundo aqui algo que seja perfeito. É sempre, ai, mas queremos fazer um mundo melhor. Que bom, fazer um mundo melhor é bom, mas não significa que isso é teologia da libertação. Fazer caridade não é teologia da libertação. Isso é doutrina social da igreja, sempre existiu. Muito antes de 50, 80, 70 anos pra cá, quando é difundido a teologia da libertação e quando vem também todo esse modernismo e a teologia da libertação da escola de Frankfurt, na Alemanha. Isso daqui é recente comparado ao tempo de igreja. Então não tem nada a ver com teologia da libertação. Mas eu vou colocar o Lero Lero pra vocês entenderem como que os discursos são camuflados com uma visão assim que não, isso não é ruim, isso é bom e tal, dentro da nossa igreja. Então aquele movimento que sempre existiu de maior respeito e de louvor a Deus, a certa altura depois do concílio, sobretudo, vem com uma força forte. A crítica que Jesus fazia, mas retomada desse pietismo vazio de atos, de gestos, de atitudes, mostra-me a tua fé com os fatos, ou eu mostro com os meus fatos, palavras não resolvem, não provam suficientemente. Então surge, se acentua o movimento da teologia da libertação, que parte da realidade humana. Porque o Vaticano II propôs isso, não há nada de humano que não resoe no coração da igreja. Jesus veio amar o humano e a igreja está aqui, ele fundou a igreja para resolver, continuar salvando os homens, não os anjos. Então a teologia da libertação vai mostrar a necessidade de nós sabermos conviver na caridade, no respeito, na partilha, em ver Jesus no outro, em amar a Deus de verdade. Só que como vocês sabem, humanamente, tudo na vida, tudo que tem um extremo, quando se mostra o lado oposto, isso é assim até nas ideologias, vem uma que vem contrária também no extremo. E justamente para ter força, para combater aquele exagero de um lado. Então uma teologia da libertação exacerbada, sem respeitar esse processo, dá a impressão que ela só defende o que é humano e nega o transcendente. Isso faz o quê? Porque muita gente tem horror da teologia da libertação, porque acha que ela não fala do céu. Por quê? Porque os que vivem a teologia da libertação supõem a santidade na pessoa, o que é um engano, porque a gente não é perfeito e não é santo, tem que continuar lutando e precisando da força de Deus, e querendo chegar no céu, embora a gente saiba que possa começar aqui. Então esse extremo também é negativo. Como é negativo aqueles que são rígidos no levantar o braço e ficar falando Senhor, Senhor, eu não vou fazer nada durante a semana e o resto do dia, só quando vou ao templo. O templo de Jerusalém caiu, foi destruído, e por isso não vou amar a Deus. Deus não está na parede, no templo, na madeira, na arte. Deus está em todo lugar. Eu posso amar. É falso aquele que acha que acabou a fé porque acabou a igreja, ou porque eu não gosto dessa igreja. Deus está em todo lugar. Está em mim também, cheio de defeitos. E Ele quis me salvar. Agora, precisa saber das coisas. Eu tenho vontade de comprar uma centena desse documento do Papa João Paulo II, que mostra, do Papa Bento, que é teólogo, a importância, a necessidade e a validade da teologia da libertação. Bem adequada, bem dosada. Infelizmente, a maioria do nosso povo não acompanha tudo isso e vai atrás de chavões e de padres expoentes daqui e dali e que também não entendem tudo, também são limitados, ninguém é perfeito. A igreja, o Papa, eles têm a doutrina. Têm que conhecer na fonte. Então, eles escreveram a necessária, como é importante e até necessária, a teologia da libertação hoje. Aquilo que ela tem de bom, evidente. Porque ela nos traz para a realidade. Não nega o céu. Ela supõe. Séculos e séculos estão falando do céu, de Deus. Está bom. Acreditamos nisso. Agora vamos provar. Então, se é tão bonito que virá, e eu posso, Deus me deu, Jesus me deu o segredo do perdão, da convivência, da aceitação, do outro, da partilha. Se Ele me disse como eu tenho que fazer, eu posso antecipar, fazer desse mundo uma antecâmera do céu. E eu posso já anunciar. O que disse Santa Teresa, quando falaram para ela que ela ia morrer e não ia mudar nada para continuar tudo? pobre, doente, moribundo, desaparado. Mas quem disse que eu quero mudar? Eu quero alguma coisa. Eu quero ser somente uma gota de água no oceano que resplandeça o rosto bonito de Deus. Então, se a igreja for uma luz que ilumina, uma soma de gotas no mar, isso aí, isso é um clarão, qual é o problema? É estar na frente, é ser ponta de lança, é confirmar a razão da nossa fé para o mundo que vive nas trevas do pecado, da opressão, da competição. Nós anunciamos melhor o reino se nós praticamos aqui. Não, não enxerga o que quer fazer do mundo uma sociedade mais justa. Essa sociedade não é daqui, é lá. Ah, é fácil esperar lá. Pronto, a gente quer pronto. Então, por favor, reflitam nisso e não sofram sem necessidade, muitos, não se defendam, não sejam extremistas, encontrem o equilíbrio. Estude um pouquinho, veja, vá devagar. As certezas absolutas são sempre muito perigosas. Só Deus é a certeza absoluta. Então, vamos ver, estou retomando o Evangelho, ver como na prática nós devemos nos preparar ainda nesses 20 dias. Estamos muito ligados a Deus e temos tantos irmãos distantes de nós. Vou celebrar a Páscoa de forma verdadeira na minha vida, no meu coração? Louvado seja Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Me esqueci de dizer não, Elia. Um exemplo concreto que até me surpreendeu, que eu conheço de perto, mas nem todos conhecem, sobretudo alguns tendenciosos, estudiosos. Com a morte do padre Jonas, a Bíblia, o fundador da Canção Nova, que foi um movimento que veio, de certa forma, a partir de 1970, como o extremo oposto em relação à teologia da libertação, também extremada. Então, houve críticas dos dois lados. A polarização, que acontece várias vezes, e agora nós vemos também na política. Mas, enfim, com a morte do padre Jonas, sai um artigo, e a Unicinos, que é uma universidade do Sul, dirigida por jesuítas, ela prima em ter artigos, assim, bastante de atualidade, e, assim, aparentemente, muito mais de esquerda, como diz o povo, ou que seria a favor da teologia da libertação. E, com a morte do padre Jonas, saiu um artigo muito bonito, sério, profundo, mostrando a contribuição do padre Jonas a teologia da libertação, no sentido de completar o que falta. Completar o que falta, lembrar a dimensão do transcendente, da união com Deus, etc. Porque, facilmente, a gente cai na autossuficiência. Eu faço, o meu partido faz, nós conseguimos, como ideologia. Não, a fé não é ideologia, é Jesus Cristo. E um artigo muito bonito, equilibrado. E a Canção Nova, eu estive lá esses dias para cumprimentar o sucessor do padre Jonas, que é o padre Wagner, que estudou em Roma quando eu estava lá, fez doutorado, é um homem muito preparado. E ele foi eleito, então, em Assembleia, como sucessor do padre Jonas. Até eu levei para ele um livro do padre Rua, que foi o sucessor de Dom Bosco, para ele encontrar. E, na verdade, tinha muito receio com a morte de Dom Bosco, e Dom Rua, na verdade, seu estilo, conhecia bem Dom Bosco, o carisma, ele fez a congregação quadruplicar e presenças em número. Então, eu quis dar essa alegria para eles também, dizer que eles podem até aumentar, crescer e fazer um bem ainda maior. Então, para dizer que é uma situação de extremo, que pode, olhado pedagogicamente, o tempo vai fazer assentar o equilíbrio. E na obra que nós visitamos lá em Cachoeira Paulista, a cofundadora, que é a Luzia, me mostrou, me fez questão de dizer das obras sociais que eles têm. Não é uma coisa desencarnada, só de oração. Eles têm escola, têm ambulatório, têm obra para criança carente, tudo de graça. Se eu não me engano, até a faculdade, com um bem maior que usam do benefício, da providência. Eu estava com um casal italiano, eles não se conformavam. Como é que todo mês entra o suficiente para pagar aluguel de satélite, televisão, tudo isso, são milhões e que vêm do nada, do povo, da bondade, da partilha. É uma experiência muito bonita que equilibra amor a Deus e amor ao próximo. Então, que a gente também busque esse equilíbrio. Oremos. Salve, Maria Imaculada, viva Cristo, Rei, um beijo grande dentro do seu coração. e a gente também busque um beijo grande e a gente também busque um beijo grande e 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 um beijo grande